Nova era, nova escola Futuro de muito migas, era agora e traz de cola Dinheiro que me enconche, faz o gajo caga na escola Juntado na minha porta, com viciados de batota Rapado e muito fumo, solta, puxa bebo loja Chico vinho ao sono, digo vida é tão fofoca E a minha jogo fica esperto assim Caminhadas tão difíceis, ele é pa mod Buscando assim, tudo certo Sabe errado, sou, Deus que sabe pro destino Hoje em Português tendo a estrada com os P.D. Sou de fininho, é meu rapaziada Eu tenho cuidado com as amizades de fachada Que é um braço que te apoia um gajo Lembra tudo merdas que te amassa No ritmo de batida, eu vou saber Ninguém acabou de parar Firmeza, mantém firme naquele funk De batalha, batalha de ar e mede Siga em frente e caboiar pra trás Tu, policia, recebida é capa de alta Mas sim, é pa satanás Sacar as bocas, fé de minha vida, é isso que eu sabe Sabe, mantém firme com as trocas Nunca vou tá fora, bolso cheio de nota Toma nota, pode vici na droga Mas com chance que um dia esbo de bem Bota na boca do porta Seja bofe ou bandido Tem que ter no soco Tabe, é de perigo Coisas é que a face não Batalha diariamente em busca de bupão Frente e flanque, nenhum louco mudou O tem que manter firme sempre com motivação Motivação em busca de boa Pó boacha Sima me digam que mesmo Se fuma em busca de piata O capta Encaixa mentaliza Tem muito preto na batalha Dentro de obeliza Bonnie Rapa de M15 Sabe quem que está da microfone Trazão Um bandido é que é pa matar Um goste de minha fome Cala boca, cala boca, bitch Cozé com santa fala Nem contente é bitch Gozabe canta papa Mas a mim tá explica Claro que a mim tá pila Putas costas é pa encher a clica Realidade é foda Gosto encastar na moda Que está na moda é foda Chupa pila dentro de nos cabeças Nos tá tudo amufinado Hora de fronta corre Fuga em nos planeado Matéria já está dado Do onde é aberto Luta fica com um filho de cestado Pequenos hoje em dia com barriga duplicado Momentos bem passado Passado Canta a volta Muito menos que as mentes Bem passado Putz de menor de idade Com cabeça atrofiado Haltes tem em vice na droga Pra nunca ficar bragado Sigo presta bem atenção Checa mó que mundo está apertado Checa mó que mundo está apertado Checa mó que mundo está apertado Checa 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 Checa